Você pensa? Todo mundo que tá aqui é muito inteligente. Vem comprar tudo baratinho num só lugar. Shop 370, não é isso, Mayumi? É, a gente fica rodando por aí. E aqui você tem tudo. Roupa de criança, de adulto, roupa fresquinha, transadinha. Até pra festa você encontra, viu? Chegar aqui e fuçar, você sai no lucro. Porque vem esses vestidinhos aqui pro verão deliciosos, né? R$9. R$9, mesmo o preço das calças em viscose. Tem várias estampas. E daí sai as em chifon lisas. Bem rodadonas, gostosas. Essas calças em viscose, R$7, várias estampas. Olha que graça, gente. Essa jardineirinha. Essa jardineira eu fiquei apaixonada, não, doce? R$7, muito barata. Caneladinhas de manguinha. Quanto? R$5, qualquer uma tem várias cores. E vários modelos. Que doce que tá esse vestidinho com quanto? R$5, também. R$5, várias cores de estampas. Aqui? Conjunto infantil, coloridinho, várias cores, várias estampas. R$3,50. R$3,50 não existe, gente? Short de viscose, R$3,50. R$3,50, leva um de cada. Essas regatinhas caneladas, quanto? R$3,50. R$3,50. Regata de viscose. Regata de viscose, R$3,50, várias cores. R$3,50, várias cores. R$3,50, várias cores. R$3,50, várias cores. R$3,50 pra todos os sobrinhos, essa daqui, hein? Conjuntinho. Conjuntinho quanto? R$2,50. R$2,50. R$2,50 sem várias cores de estampas. Camisetas, legais. Umas mais lindas que as outras. Quanto? R$2,50. Muito barato. Vou levar cinco pro meu filho. Separa. Bermuda ciclista. R$2,50. R$2,50. Essas aqui de puf, eles adoram quanto? R$1,50. R$1,50 tem várias cores. E conjunto infantil, R$1,50. Conjunto por R$1,50. E a camiseta básica branca, R$1,50 também. Tá aberta todos os dias? Todos os dias, inclusive semana que vem até as 10 da noite, tá? No sábado até as... Oito e no domingo até as seis. Coelho Lisboa. 393. Telefone. 217-9374. Shop 370. Essa japonesinha é demais. Vem comprar aqui que você vai amar.